Boa tarde, minha amiga Dani. Dani, a minha casa tem duas saídas. Aliás, as casas daqui da Alemanha, elas têm a parte, a porta da rua e o terraço que fica para o jardim. Vou mostrar aqui um pouquinho do meu jardim. Nós estamos entrando no outono, certo? Mas eu ainda tenho um pouquinho, um restinho de morango aqui, ó, no meu jarro. Ainda está dando morango. Ó, um moranguinho pequenininho aqui. Está cheio de moranguinho. Então, eu não saí daqui. Minha filha mora em João Pessoa, na Paraíba. Ela foi passar o aniversário dela em Fortaleza com o irmão. Olha, o restinho das minhas flores. É assim, quando vai esfriando, as flores vão morrendo. Mas eu ainda tenho um restinho aqui. Vou mostrar para você. Nunca, Dani, que eu vou sair desse lugar. Ó, ainda tem rosa. Está vendo? Ainda tem rosa na minha roseira. Vou mostrar essa outra rosa aqui. Hoje está chovendo. Nesse momento está chovendo. Olha como é aqui à frente. Vou mostrar. Essa é a parte do jardim do condomínio. São 12 casas. Seis embaixo e seis em cima. Eu moro na de baixo. Deixa eu mostrar mais. Olha como fica no outono. As folhas das plantas vão ficando vermelhas. Marrom. Olha o oitão da minha casa. Olha ali a floresta. Hoje está chovendo um pouquinho. Minhas hortências. É isso aí. Está vendo? Chovendo e fazendo sol. Olha. Minhas hortências vão ficando sequinhas. Mas está um dia tão lindo. Um pouco de chuva. E um pouco de sol. Porém, muito frio. Está muito frio. No vídeo anterior, eu mostrei a frente da casa virada para a rua. Aqui é a frente da casa virada para o jardim. No outono, eu ainda seguro as cadeiras, as mesas aqui. No inverno, a gente recolhe tudo. Aqui está um gatinho do mato. Ele não é meu. Eu vou ter o nome dele de tom. Ele todos os dias vem aqui. Duas vezes ao dia comer. Nós compramos a raçãozinha dele. Ele não tem dono. Eu dou medicamento. Dou comidinha. Mas ele não vive em casa, esse gato. Ele vive de casa em casa. Mas ele dorme ali nos celeiros, nessas fazendas da linha. Deixa eu mostrar aqui. Aqueles telhados ali grandes são fazendas. Ele dorme por lá. Eu vejo ele atravessar isso aqui. Mas ele é um gatinho bonzinho. De boa índole. Ele chega aqui pedindo comida. Enquanto eu preparo a comida dele, ele dá beijinho nas minhas pernas. Está aqui. Eu botei o nome dele de Tom e ele atende por Tom. Pois é, Dani. Vou ficando por aqui. Certo? Beijos. Saudades de todos. Um beijo para você também.